A reportagem de capa da edição 200 da Revista Oeste é assinada por Silvio Navarro. Intitulado Operação Lava Passado, o texto mostra como o Supremo Tribunal Federal apagou a Lava Jato, anulou multas e reabilitou políticos corruptos para voltar ao poder. E a gente vai acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. Uma a uma, pessoas físicas e jurídicas que admitiram ter roubado recursos públicos foram beneficiadas por decisões recentes do Supremo. As canetadas partiram dos gabinetes dos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e, até o ano passado, Ricardo Lewandowski. Este último foi além. Depois de se aposentar da corte, ainda conseguiu advogar para uma dessas empresas, a JBS. Agora é ministro da Justiça de Lula, uma abaderna institucional que só acontece no Brasil. Como o Supremo apagou sete anos de investigações sobre esquemas intrincados de corrupção? A resposta é anulando sem pudor e, em alguns casos, destruindo literalmente provas reunidas pela Lava Jato. O vento só virou contra a operação porque o projeto de vingança do PT e do cartel de empresários do Petrolão encontrou amparo no Supremo Tribunal Federal. É do decano da corte, Gilmar Mendes, a mais franca manifestação sobre o tema. Muitos dos personagens que hoje estão aqui, de todos os quadrantes políticos, só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Nada poderia ser mais direto e sincero do que as palavras de Gilmar Mendes. E hoje, conosco aqui no estúdio, Branca Nunes, nossa diretora de redação. Seja bem-vinda de volta, Branca. Muito boa noite. Chegamos à edição 200, Branca. Que marco, graças aos nossos assinantes que sempre confiaram no nosso trabalho. Branca, boa noite. Boa noite, Paula, Pioto, Augusto, Alexandre, Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Então, eu vou começar agradecendo a você que, como eu escrevi na carta ao leitor, diante de notícias tão negativas, essa é uma positiva. A gente tem muito a comemorar. E só agradecer a você mesmo, que é nosso assinante. A UESH depende de vocês e vocês fizeram com que a gente chegasse à edição 200. Vamos ter muitas outras pela frente. E, enfim, deixa eu pegar alguns destaques. Temos a capa escrita pelo Silvio Navarro, que ele mostra esse desmantelamento mesmo da Operação Lava Jato, que está acontecendo a cada dia mais. Agora, os acordos de leniência das empresas estão sendo anulados, não tem mais presos da Lava Jato na cadeia, enfim. E, complementando essa matéria, a reportagem do Christian Costa, ela mostra as injustiças também que estão sendo cometidas pela justiça brasileira. Entre alguns casos, como o do Deltan Dallagnol, entre outros, ele se dá, talvez o mais angustiante mesmo, sejam os dos presos do 8 de janeiro. Ele, entre os casos, tem os condenados a 17 anos de prisão. E a gente não pode esquecer que a Elize Matsunaga, que esquartejou o marido, foi condenada a uma pena menor que essa. Então, é uma clara injustiça. Uma das injustiças que estão acontecendo hoje no país. E também relacionado a esse tema da capa, o Carlo Cauti fala sobre o legado da Operação Mãos Limpas, que foi uma inspiração da Lava Jato também. E ele vai dando números de 4.500 pessoas que foram investigadas e 1.300 condenadas. E daí ele cita uma coisa interessante num trechinho. Todos foram julgados por cortes ordinárias, sem foro privilegiado. E a Corte Constitucional Italiana, que equivale ao STF, não questionou um só julgamento. Ao contrário do que a gente vê aqui. Dos artigos, Paula, eu vou citar hoje o artigo do Brandon O'Neill, da Spiked. A Oeste é a única revista que publica os textos da Spiked. E o título do artigo do Brandon é Acusar Israel de genocídio é uma vergonha para a humanidade. Vou pegar aqui para ler um trechinho bem rápido, que é Acuso a esquerda ocidental de ser a responsável por toda essa israelofobia global. De perder o direito de ser tratada como um ator moral sério, ao se alinhar com os demagogos islamitas e abertamente racistas, que arrastaram a única nação judaica do mundo para o tribunal, com base nas acusações mais forjadas que se pode imaginar. Vou destacar esses textos desta edição, que está excelente. Não deixe de assinar a Oeste se você ainda não é nosso assinante. Como não poderia deixar de ser, né, Branca? Edição 200. Olha, a gente enfrentou agência de checagem, banimento de plataforma, censura, e seguimos aqui no Bom Combate, né, motivo de comemoração. Pois é, né, assinar a Oeste é você não aceitar essa censura também, que a gente está vendo cada vez mais forte. É, uma forma de quem está nos acompanhando aqui em Oeste Sem Filtro também apoiar o trabalho, todo o nosso jornalismo independente, toda a nossa equipe de redação que trabalha tanto para o site quanto para a nossa revista digital, que todas as sextas-feiras traz conteúdos inéditos. Uma boa noite para você, ótimo final de semana, Branca. Ótimo programa.